Bom dia os amigos da DBC, é isso mesmo, mês de março começando com grandes atrações, temos Gal Costa, Thier, Angela Maria, grandes atrações prometendo esse mês de março. Começa hoje, sexta-feira, no Todos os Tons, com a presença de André de Souza, homenageando Ivan Lins, fazendo um show com as músicas do grande sucesso de Ivan Lins. No sábado voltam as programações do Vamos Aí, então já tem circo nesse sábado e também no domingo temos atrações, temos cinema, duas sessões, uma às 5 da tarde, outra às 7, e tem os Sons da Tarde com um grande grupo de samba, cantando sambas de Noel Rosa, vários chorinhos também, no domingo às 3 e meia, tudo grátis, com esse grupo Conto de Réis, que se apresenta nos Sons da Tarde, então grandes atrações e fiquem atentos, março promete, Gal Costa, Thier, grandes shows para março, quero convidar você, amigo da DBC, para vir aqui para o Sesc e curtir todos esses grandes eventos. Bom dia! Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web